Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Programa Rancho do Pescador. Olá pescador, muito bom dia. 6h30 da manhã e mais uma vez estou aqui, Rio Paraná. Eu vim na Argentina e a nossa pescaria hoje não vai ser pescaria de peixe grande, mas é uma pescaria de grandes peixes. Extremamente técnica, com equipamento bem leve. Hoje a gente vai atrás de Ipacu, Piapara e Piracanjú. E aqui saem exemplares enormes. Vocês vão ver que pescaria é fantástica e você precisa vir fazer, vir conferir. Acompanhe o programa. Eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. E aí E aí Amém. Vamos começar a pescar aqui piapara. Vou mostrar o conjunto para vocês. Carretilinha pequena. Linha multifilamento. Quanto mais fina a linha, melhor para você fazer essa pesca. Essa aqui é uma multi 012mm. Chumbada. Um amortecedor aqui. Entre a chumbada e o girador. Um giradorzinho de qualidade. Um líder fluorocarbono. Mais ou menos um metro e meio. E aqui na ponta. Um azolzinho encastuado. A diferença nessa pescaria está aqui. Essa é uma vara do Rancho do Pescador. Ela é específica para esse tipo de pescaria. São dez passadores. Mais a ponteira. Vara de um metro e meio. A haste dela é de carbono maciço. Se você gostar do que você vai ver. Acessa aqui nosso site. Nós temos algumas varas dessas para venda. Vamos começar pescando com pulenta. Um pedacinho de pulenta. Você pode usar milho também. Minhoca. Massa. E vamos pescar na rodadinha. Se você nunca pescou piapara. Destrava a carretilha. Você vai soltar a linha. Até a chumbada bater no fundo. Eu vou colocar alto assim. Você vai perceber lá na ponta da vara. A hora que bate no fundo. A linha está descendo. Bateu no fundo. Você segura aqui com o dedo. Normalmente é nessa hora que a piapara pega. Não pegou. Você levanta a chumbada do fundo. E solta a linha. Olha lá. Até bater de novo. A chumbada vai batendo. Vai pingando no fundo. Enquanto você estiver sentindo essa chumbada ir descendo. Você está pescando piapara. Se você perder essa sensibilidade. Recolhe. E começa tudo de novo. E a pegada da piapara. Ela é muito, muito sutil. Qualquer toquezinho que você perceber na ponta da vara. E para isso. Essa vara faz muita diferença. Ela tem muita sensibilidade. Mexeu. Fisga. Com certeza é uma piapara comendo a sua isca. Como a gente usa a isca bem molinha. Dê um toquezinho. Se você fisgou e não pegou. Pode recolher. Que é certeza que você já não tem isca. Coloca a isca. Inicia o processo de novo. A pescaria é bem simples. Mas é muito técnica. A piapara é um peixe. Muito desconfiado. Aqui no rio. Ela é a presa. Ela não é o predador. Então qualquer movimento diferente. Qualquer barulho diferente. Assusta o peixe. Por isso que o desafio de pegar ela. É emocionante gente. Você tem que realmente prestar muita atenção. Ó. Você viu. É um toquezinho de nada. Aí ó. O peixe está pego. Não é grande. Mas. A pescaria de piapara é assim. Se você não prestar atenção. Você não vai pescar. Essa aqui é bem pequena. Mas foi até legal para vocês perceberem. Que a vara realmente é sensível. Qualquer toquezinho. E aí você tem que fisgar. Essa aqui é bem pequenininha gente. Mas aqui sai piaparas grandes, grandes, grandes. Ó. Não é nem piapara. Piauzão três pintas. Olha. Um peixinho desse tamanho. Você percebe na vara. Isso aqui dá uma bela isca de dourado hein. Vai embora. Vamos lá. Isca nova. E começar o processo de novo. Ó. Pum. Que isso. Quando você cai num cardume é desse jeito gente. É um peixe atrás do outro. Não tão grandes não. Mas. A diversão é garantida. Nossa. Mostra a cara aí piapara. Ó. Encape a farinha. Ó. Vai embora. Vai embora. Uuuusha. Ó. Ó gente. Olha como trabalha a vara ó. E o peixe não é grande não. Mas olha só. Vou tirar ela do lado de cá. Vem cá vem. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Aí ó. Olha que belezinha. Imagina esse peixe com quatro, com cinco quilos. Filhotinho ainda. Aqui na Argentina tem grande gente. Grande, grande, grande. Vai. Tá gostando? Fica sentadinho aí. Vamos sair para o intervalo rapidinho. Mas daqui um pouquinho a gente volta. Um. Um. Uh. Um, um, um. Um. Tchau, tchau.